Salve rapaziada, eu sou o Boquinho, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E moleque, como vocês viram nos vídeos anteriores aí do Renato aí Você viu a cagada que ele fez com a Katana, mano, a espada dele Ele foi jogar um gelo pra cima ali e entortou a espada, mano Resumindo, acabou com a espada verdadeira, espada japonesa que demorou 5 meses pra chegar Mano, espada cara Mas é o seguinte, moleque, como eu já trabalhei em metalúrgica, tá ligado? Mano, eu conheço mais ou menos como que funciona um metal E eu vou levar ele numa máquina lá no antigo lugar onde eu trabalhava Chamado Giacomini Mano, a gente vai colocar lá na prensa E vamos ver se a gente consegue pelo menos alinhar um pouco, mano Eu sei que se tipo assim, ela me entortou Se for tentar desentortar na força Acredito eu que é perigoso que quebrá-la Então a gente vai dando umas prensadinhas devagarzinho Até chegar mais ou menos no lugar, 100% eu tenho certeza Que não vai ficar, mano Mas é o seguinte, a espada tá aqui, ó Ô Julinho, ajuda aqui Segura aí, Julinho Segura Ó, molecada Não sei se vocês conseguem ver aqui na ponta Assim, ó lá Meu, entortou muito, cara Muito mesmo E a gente vai levar lá pra ver se consegue alinhar Hoje eu vou dar um talento, né? Mano, o poder de destruição disso aqui é muito, muito forte E a gente precisa tomar um devido cuidado Muito respeito nesse brinquedo aqui Olha lá, mano Que feio que ficou Eu vou lá agora, mano Vou mostrar como que vai ser o processo de alinhar ela de novo Olha lá que feio, mano Mas é isso aí, molecada Daqui a pouco eu volto com vocês Eu tenho que fazer esse serviço hoje Porque a empresa que eu trabalhava vai entrar de férias coletivas Por causa do vírus, né, mano? Então eu tenho que ir lá hoje Se eu não for lá hoje, mano Só daqui 30 dias Então, segura bem comigo Que no caminho eu explico Molecado, eu acabei de lembrar Eu vou lá de moto Se eu andar com essa espada nas minhas costas E a polícia parar Até eu explicar Que eu estou aí pra arrumar Ela Vai dar muito trabalho Então eu vou dar uma maquiada nela aqui, ó Se a polícia parar Eu falo Estragou Eu sou artesão Sei lá Bito louco Assim ninguém vai saber Que bicho que é esse aqui Então eu vou jogar ela aqui nas costas Vou ver se ela desce um pouquinho Aí, ó Coloca ela aqui nas costas Joga o pacete E partiu Então, mano Vamos comigo Que bola vai ser louco hoje, hein Aí, molecada Chegamos aqui Esse aqui é o Antônio Né, Toninho E aí, galera Ele é vergonhoso Mas ele vai assim, ó, lá Ó, molecado Explica aí, Toninho Acho que é melhor ser Você tem 20 melhor que eu Bom, isso aqui é um equipamento Que faz a ferição de dureza do material Como nós estamos trabalhando aqui Com o material damasco São várias camadas de material específico Pra atingir uma dureza E ter a quantidade de De Rock El C Que a gente fala Que é uma dureza que exposta no aço, né E já avisando já Explica pra molecada, Ventorinho Como é que funciona Esse aço damasco Ele é muito duro O Renato Ele queria enfincar ela no árvore E ficar puxando Se esse metal Tipo assim Ele é muito duro Se ele chegar De uma partir O estilhaço dele É muito perigoso, né É, e o Renato Não ia se dar bem Se caso quebrasse essa espada Porque a força que ele ia fazer Ia ser muito difícil pra ele quebrar Pela resistência que tem esse metal Mas se chegasse a quebrar Se chegasse a quebrar Ele podia espirrar estilhaço E poderia sair com uma pressão Igual um tiro de revolver mesmo Aí ia ser bem Ia ser perigoso, né No caso Ia ser perigoso Mas daí Você acha Se a gente colocar na prensa É, nós vamos tentar Colocar numa máquina Pra ver se a gente consegue Desentortar essa ponta Porque ela tá bem torta E nós vamos jogar Nela numa prensa De 160 toneladas Caraca E aí a gente Você não sabe o que vai acontecer É, a gente também não sabe O que vai desentortar Espero que não vou estilhar Também, né Ó, molecada A potência dessa prensa 160 toneladas Aquele negócio gira e solta Essa parte aqui Com a pressão de 160 toneladas E aí, Júnior Agora falando sério mesmo Você acha que dá certo? Cara Vamos embora Aí, molecada Olha a diferença ali, ó Olha o buraco que ficou aqui, ó É, Tony Se desentortar Ficou muito bom, hein Se não Vai ter que usar ela torta mesmo Aí, molecada Mostrar pra vocês aqui, ó Essa é a máquina Não é essa aqui Eu operava aquela ali, né Você lembra, né Operava e programava, né Ou não é É isso aí Fala a verdade, cara Nós não vamos acreditar Vai, tem que acreditar, ué Eu te ajudei Ó, ele que me ensinou Ó, molecada Isso aqui, pra quem não sabe É um centro de usinagem Ó, que louco Louco demais, mano É isso aí, Anderson Obrigado, hein Prazer em ver Estamos juntos Uma hora eu passo aí Pra nós tomar uma Ó, molecada Deixa eu mostrar pra molecada aqui Ó, que da hora A gente fazia o projeto Não mexe mais não Nesse solo de urso Fazia o projeto Jogava ali Dali Jogava pra lá É isso aí Mas, mano, eu sinto saudade, não Falou, senhor Obrigado, hein Falou, molecada Falou, é Falou, Marção E aí, molecada Esse aqui era o meu antigo local De... O meu antigo emprego Só que eu não ficava aqui, não Ficava lá fora E aqui é onde a molecada faz Os projetos, o desenho Ó, já fiz muito isso aqui, hein, mano Isso aqui é uma peça de um motor Eu fazia Tipo, como se fosse a ferramenta Que fabricava isso aqui, ó Ó, já fiz ferramenta Vi junta Que top E as viagens, Júnior Era da hora, hein, mano Esse dia eu tava lembrando Aí, molecada Olha que da hora Essa empresa aqui Onde que eu trabalhava A gente não produzia Essas peças A gente fazia a máquina Que fazia essa peça Não é, Toninho? Ó, que louco, mano É junto isso aqui, Júnior? Essa aí é junta de compressor Olha que da hora Olha lá, ó Olha que da hora Só tem que destacar aqui Ah É, mostra É, ó Olha o sentido Essa tá funcionando E tá funcionando bem Olha que louco Mano, a gente fazia muita coisa aqui Era muito da hora, mano Mas é isso aí, Toninho Muito obrigado, mano Prazer revê-lo Demorou Se cuida lá, Renatão Para de fazer arte, mano É, vou mandar ele ver Essa espada Eu acho que ela vai ficar mais um mês Assim, boa Depois ele vai entortar de novo É Mas vai ficar Demorou Junião Com Deus, irmão Obrigado Satisfação, hein Obrigado Pareci Molecada Seguinte, mano Outro dia Tô com a espada do Renato aqui Mas é o seguinte, molecada Liguei pra ele Falei que a espada Não tinha aguentado a prensa, tio Que ela tinha quebrado Mano, ele ficou triste, cara Ele não acreditou Vim aqui na casa Aqui Falei pra ele Ele falou Mano, você tá me zoando, cara É o aço da máscara Ele não pode quebrar Não quebra Falei, não, mano Estragou Verdade, mano A prensa Era uma prensa de 160 toneladas Ele mentira, mano Você não ia fazer isso comigo A sua cara aí, você tá rindo e tal Então, mano Até esse exato momento O Renato acha que a espada tá quebrada Então, mano Vamos entregar pra ele Mas antes disso Eu vou deixá-la aqui Vou falar pra ele Que a espada dele quebrou Videão de espada aí, ó Tá falando em espada Renato É, eu já falei Você que aconteceu com ela Não, você não vem não, Boquinha Não, eu já falei Não, Boquinha, sai Não, Boquinha, sai Segura aí, ó O louco das pedras Tá maluco Ô, Léo, você acredita que a katana Segura aí Ó, Renato, segura isso agora Ô, Léo, você acredita que a espada Não, Renato Ninguém tá dando muita atenção É, ninguém tá dando atenção Pra me ouvir Você vai ver A hora que você virar a câmera pra mim Tá? A hora que você virar a câmera pra mim Você vai ver o que eu vou fazer O rei Oi, Vida Perdeu, velho Na moral Não, eu venho não Um palmo Vai se ferrar Perdeu um palmo de espada, Renato A espada A espada não aguentou, mano Não, mas você falou mesmo que quebrou Não, Vida, não vem não, mano Por que que quebrou a katana? Mandei no grupo lá, você viu Eu não vi não Então você não tá acompanhando o grupo Que maçã bonita, né, Vida Eu não queria cortar Sério mesmo Você quebrou a katana dele? Um palmo Deu o rabo Dá pra fazer uma faca e uma espada Você viu que quebrou, Léo? Quebrou Deu o rabo, ela não tem como quebrar a espada, Vida Sério, tem, mano Naço da massa Tá, eu sei com ela Onde que tá essa espada? Tá lá em casa Ah, eu ia trazer? Eu ia trazer? Mentira, esse lado tá ali Mas sério, mano Já era Já era, viado Não, não, então tá bom Eu vou buscar Não é trollagem Não, eu vou buscar Vou buscar No que? Abre ela aí, você vê? Eu tô com medo Abre lá no sol Dá aqui no sol aqui Nossa, mano Você vai ficar triste, mano Que saiu um pedaço de cada lago Ah, eu acho que deu outra nova pra ele Tá louco? Dá outra nova? Não, não, mas agora quebrou mesmo Agora quebrou em três pedaços Ela tá quebrou Nossa, velho É mais difícil de abrir o negócio Quebrou na hora de É porque é hora de desentortar Não aguentou Nossa, o damasco não quebra O damasco é da lua do Thanos O que? A operida E adamantium Do mesmo negócio que é feito As garras do Wolverine Caralho, você tá bom O Renato assiste um filme, o Renato assiste um filme Ele fica Ô, rei, onde você tá? Pô, sabe que pacaz que o Renato tem na mão? A Samurai Plus Você não assiste Poço não? Não, sai fora Você não sabe É, você não assiste filme Não, nesse filme Geralmente quando eu assisto filme Eu assisto filme O Renato, se ele assistiu um filme hoje Amanhã ele fala Algumas frases do filme No vídeo dele Que nem a auto que ele falou ali Do prego que se destaca É do Veloz Furioso Não é, Renato? Não, solta do Veloz Eu só sei que eu quero dar uma gotinha Olha a ponta Cuidado com a ponta que ela vai cair Sério, mano? Verdade, verdade Que graça zoeira Ele arrumou o barco Para, Renato Para no lugar, só Quer ver? Caçadores de lenda Chacoalho, precisa escutar o barulho? Nossa, é mesmo, hein? Nossa, o cara desencordou certinho, mano Deixa eu ver Ele teve que soldar o pedaço É, ele teve que soldar Você não vai pular não ou quem? Não, eu vou, mas Primeiro eu tinha que mostrar para você Assim, ó Nossa, que susto, mano Parece que eu estou quebrando tudo Você consegue fazer um pulimento Agora, agora Com a lixa ali, já Ah, vai cortar o dedo Eu tenho medo de fazer assim Não, não, não Ele quebra, ó Vem aqui que eu vou explicar Eu vou explicar um bagulho Eu vou explicar um bagulho Muito sério Onde que é esse imóvel aqui? Não é, mano Que ali fica muito escuro Ó, o seguinte Vem, o seguinte, ó Vou explicar um bagulho sério Para vocês agora Nossa, lá Esse aço aqui sofreu Uma têmpera, né Para ele ficar com essa dureza Com esse corte Se fizesse aquele negócio Que você falou De enfincar ela em uma árvore E ficar puxando Ela desentorna Não, ela quebra Se correr o risco Dessa espada quebrar O estilhaço que voa Desse material Porque é um material Temperado Sai com a mesma pressão De um tiro, mano Então é muito perigoso Mas ele deixou o vermelho Não, não, não Ele só foi em uma prensa Só Uma prensa de 160 toneladas Para desentortar essa espada Onde você não vê esses amigos loucos Eu tenho uns amigos muito loucos Eu tenho um amigo Tenho um amigo Hein Mas sério mesmo Desentortar ela com a força Assim, corre o risco Dela quebrar E o estilhaço É muito perigoso Deixa aí que eu vou dar um talento Nela agora Então não quebrou Não, não Não é bem uma trollagem Era só para ele ficar com medo Mas ele está uma semana É Eu fiquei boado Mas você não mandou a foto No grupo É mentira Não vi Não, não mandei foto não Está zoando Aí molecada Espada está aqui Só que ela está bem suja Eu vou dar um polimento nela agora Para ela ficar top E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado Uma espada que cuidar muito dela Que é uma espada original Feito artesanalmente De aço damasco Ela está feia Está vendo essas manchas? Então vou tirar tudo agora E daqui a pouco eu volto Tem que polir bem devagarzinho Tem que tomar cuidado para não cortar o dedo E é isso aí molecada Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado para vocês Ficou top O vizinho entortou Ficou zero, mano Zero Então daqui a pouco eu volto aí É molecada Ficou top a espada Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Tomar muito cuidado para não se cortar Já fiz um estrago no dedo Molecada, já fiz um estrago no dedo Só relei ali Já perdi pelo menos um meio litro de dió positivo Mas é isso aí, mano Ficou top Vou entregar para o dono agora Aqui eu vou Entregar para o dono Deixa eu botar meu boneco aqui Guerreiro Guerreiro, ó Tem que tomar muito cuidado com essa espada Para não cortar o dedo Cuidado Tem que tomar muito cuidado Não, não cortei o dedo, não Não, não Arranquei um bife, ó Cuidado, meu do céu É a terra do caçador, mano Que louca Olha aqui Nossa, chega a me dar um frio no saco Agora parece uma espada Agora ficou nova Tem passado eu põe um sprayzinho Um sprayzinho, é isso mesmo Ela já tinha esse detalhe nela ou colocou algo? Já, não, esse detalhe é na fundição dela Valeu, Roquinha O moleque desentortou o tempo Se arrumou Esse negocinho na fundição que você viu ali Chama aço damasco Aço damasco Damasco não é aquele negócio que come? Não, não, esse aí é o aço damasco Por isso que fica esses Não, eu achei linda, mano Existe um certo aço damasco que é dobrado mil vezes E isso aí? Uma só 999 999 999 Mas isso aí, mano Dá pra ver as dobras É, você viu que louco? Que você não corte gelo de novo com ela Que é... Fui enqueado no óleo, né? No óleo No azeite de dendê Porque é o seguinte Essa espada é feita pra receber impacto Na parte de trás dela Na parte da frente Somente fio E foi bem na ponta Um palmo Um palmo É o guerreiro errou a lapada Errou É, se eu tivesse pegado no meio Talvez a gente ia arrebentar tudo É Ou não, né? Pegou só a cabecinha Ou não, né? Às vezes no meio Ela é mais resistente Mais forte Mas essa espada é somente para corte Eu queria ver É, no meu caso No meu caso A ponta da minha espada é mais grossa É O corpo é bem grosso Mas a ponta é muito grossa Igual o meu, então Eu queria ver essa espada aqui na competição Eu vejo que os caras cortam a pedaginha A do Renan Ou a do Renato? O que você tá falando? Renan versus Renato Renan versus Renato É que ele é meio preto, né? É É, é É isso aí que ele tá falando, né? Não, não sei, também Não, não sabe? Não, não sabe? Como assim? O editor Não corta o safado E é isso aí, molecado Você tem um novo jardim? Mando um salve aqui pro seu jardim novo Minha mãe não veio Cortar minha arma Ele nem escutou Ele nem escutou, tá vendo? Olha que ele virar a câmera pra mim Ele vai ver o dele Deixa ele Acabei de falar Não dá nada não Molecado, o vídeo vai ficando por aqui Deixa aquele joinha pra fortalecer a gente É nóis Valeu Falou Fui E aí E aí E aí E aí E aí